Oi gente, eu sou Lurdinha Fonseca, hoje aqui no programa Passe VIP o Melhor Conteúdo trazendo as novidades do SH Marabá, Cinefoto. Vem comigo! E pra começar, nós temos essa promoção deliciosa, que são 4 passaportes pra World Park e uma sessão fotográfica. Gente, delícia! Você pode levar amigos, namorado, namorada, pode ir pra família. E se você conseguir, se você ganhar, você pode fazer a sua sessão fotográfica externa, lá no World Park. Nosso fotógrafo vai até você. E pra participar, entra no nosso site www.shmarabá.com.br ou vá nos nossos parceiros e preencha o cupom. Outro presente que o SH Marabá tá trazendo é esse fotolivro. E ele tá com preço promocional. Ele é um fotolivro que vem com a réplica, traz umas 60 fotos, mais ou menos, um tamanho 20x20. Gente, é uma gracinha. Como sempre, Marabá cheio de novidades. Olha aqui. Agora tá em alta pedalar. Os portas-retratos pra você dar de presente pros amigos, pra turma do ciclismo. Começaram as aulas, as mochilas tão super criativas, super transadas. Olha, as squeezes são super divertidas. Pra você fazer uma declaração de amor, pra você já ir decorando a sua casa. Revela as fotos aqui conosco e já decora a sua casa. E olha que gracinha, gente. Tem até o martelinho aqui, ó. Pra quebrar o vidro. Tá vendo? É uma graça, gente. Tem muita coisa bonita, muita coisa linda aqui pra vocês virem aqui pra presentear o seu amigo. Agora tá chegando a Páscoa. Vamos ter logo as cestas de Páscoa, depois o dia dos namorados. Então, Marabá é um ponto de encontro. É um lugar que você tem que estar vindo sempre. E foto e recordação. O S.H. Marabá continua com a promoção de revelação de fotos. 50 fotos por R$ 14,99. Gente, isso é impertível. Bom, gente. Se tratando de criatividade, dá uma olhadinha aqui, ó. São filmes, como se fossem os filmes fotográficos. Só que é um saleiro pimenteiro. Olha que gracinha pra colocar na mesa. Lembra daquelas canequinhas da casa das nossas avós? Material esmaltado. Então, olha que gracinha. Agora ele vem um pouco mais requintado, lógico, um outro acabamento. Mas olha que graça. Então, alguma diversidade de canecas, de produtos diferenciados. Muita coisa legal, gente. Sabe por que você tem que ficar ligadinho no que o Marabá traz pra você? Porque as pessoas querem ver o que, quando você dá um presente, se você a conhece. Não é o valor dos presentes, mas a criatividade. O presente tem que ter o carinho, a carinha da pessoa, né? E aqui no Marabá, tem presente pra todo mundo. Aqui no Marabá, tem presente pra todo jeito de ser. Pra todos os perfis. Tem objetos que fazem toda a diferença na sua decoração. Dá uma olhadinha nessas árvores luz. São peças decorativas. E é um lançamento, essa é a Marabá. É isso aí, Débora. Gente, Cinefoto está aguardando a sua visita. Com isso e muito mais. Eu sou Lurdinha Fonseca, pro Passe Vip. Acesso ao melhor conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.